Salve rapaziada, Takamine Play Games na área, beleza com vocês? Espero que sim. Galera, vou mostrar nesse vídeo uma parada que muitos de vocês sabem, mas tem muita gente que não sabe, que é como você conseguir mais FPS aí no Call of Duty pra galera que joga aí no PC. Beleza, eu tô jogando no PC ultimamente, montei um PCzinho pra fazer umas gameplay e tal. Eu vou mostrar pra vocês como é simples e fácil, né galera? Vamos lá, primeiramente eu vou mostrar aqui o jogo com os FPS, na maneira que eu venho jogando, né? Então vamos lá. Então beleza galera, estamos aqui, né? Novamente, vou mostrar pra vocês o videozinho. Pegamos o carinha na piscina, vamos mostrar o carinha aqui em cima. Ó rapaziada, muito simples, se vocês repararem ali no canto superior esquerdo, ele vai contar o FPS. Tá pegando 148, 140, né? Eu tô jogando aqui numa resolução, vou mostrar pra vocês aqui gráficos. Aqui em qualidade, ó. Eu tô com otimização aqui com Fidelity Cards ativado. Tô jogando com a textura no alto, tá galera? As sombras aqui eu sempre deixo no mínimo ou até mesmo desligado, né? Então tamo em Ashika Island. Vamos ver aqui, no avião tá pegando 200. Aqui ó, 170. Lembrando que eu tenho um PC só, galera. E eu tô usando um UBS. É... É com um PC só com UBS. Então o UBS puxa bastante FPS, tá? E aqui ó, vão pegando com 150, 160, FPS. Né, eu tenho uma 30, 90. E um em 9 de... Essa é a primeira. Então aqui galera, não vou ficar muito em mini play não, tá? É só pra vocês terem mais ou menos uma noção mesmo. O que tal é que eu preciso. Tá? Aqui nessa região do mapa aqui, eu sempre pego um pouco a mais, tá? Ó. Pois vamos, a média é sempre essa aí. Numa que eu pego que tá, não é a média que eu não... E reforço chegando na área. Eu vim aqui, deixa eu já vim... Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Beleza. Algo abatido, marcando o resto dele. Beleza, eu estou terminado. Dá vontade até de continuar essa partida aqui. Mas... Não, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Beleza? Tamo com uma mediazinha boa aqui do FPS. Vamos pro próximo. Então vamos lá, pessoal. Continuando o vídeo aqui. Agora, o que eu vou fazer, galera? Sugiro pra vocês aí que tem uma placa de vídeo um pouco mais inferior. Né, uma placa de vídeo de entrada. Aqui tá pegando aí 70, 80, 60 FPS. Vem aqui, ó, galera. Em configurações, gráficos. Aí aqui vem qualidade, pessoal. Você vai colocar... AMD FSR 3.0. Colocou aqui. Aí você tem mais uma opçãozinha. Eu coloco... Eu deixo mesmo aqui em qualidade. Vou deixar em qualidade. AMD Frame Generation. Eu vou deixar ligado. Vou aplicar. Beleza? E vamos lá. Vamos aqui pro nosso querido Resurgência. Que é o mapa que eu jogo mais. A Chica Island. E vamos buscar a partida. Vamos ver quanto que a gente vai pegar de FPS. Lembrando que anteriormente eu tava pegando ali numa média de 120, 130. Não sei se é uma média, né? Na verdade, né? Mas é o que eu tava... É o que tava aparecendo ali. 150, 130. No mínimo, 130. Então, beleza, galera. Estamos aqui novamente. Lembra? A gente tava pegando ali numa média aí de 130. Determinado campo no mapa ali eu tava pegando 140. Então vamos lá. No avião aqui a gente já tá pegando mais de 300 FPS, né, galera? No avião, certo? Toma aí. O Itacamine. Pessoal, lembrando que eu preciso de mil seguidores na plataforma TikTok. Cinco segundos. Boa sorte na embaixo. Mil seguidores na plataforma também aí da YouTube. Resurgência. Tá caindo. Tá caindo. Tamo na média de 240. Uma mediazinha boa, mais ou menos. Vamos lá. Ó, pessoal. Tá acontecendo aqui... 200 e... 250, pessoal. É um pouquinho maior do que a gente tava pegando anteriormente. Bem maior, na verdade. Opa! Então, pessoal. Se você não ativou ainda, se você não sabe dessa... Desse novo recurso aí, dessa melhoria, então fique ciente que na zone você pode estar tendo um pouquinho mais de FPS, tá, pessoal? Então é só você estar ativando esse OMB. FSR. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo aí, deixa aí o joinha, gostei. Dá um tap-tap na telinha. Beleza? Já segue o Takamine aí, que é sucesso. Beleza, galera? Um forte abraço. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.